Olá, eu sou o Matheus e venho apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de Recursos Didáticos para o Ensino de Biologia Celular Utilizando Metodologia de Aulas Síncronas. Esse trabalho tem autoria minha, Matheus Montonelli Roberto, da professora Cíntia Aparecida Cristofoletti de Figueiredo, do professor Marcelo Augusto Marreto Esquisato e do professor Olavo Raimundo Júnior, todos os docentes do Centro Universitário da Fundação Herminio Meto, da cidade de Araras, São Paulo. Aqui vamos desenvolver algumas ideias de quais recursos podemos utilizar em metodologias de aulas síncronas para viabilizar o ensino-aprendizagem da disciplina de Biologia Celular. A disciplina de Biologia Celular é essencial para os cursos da saúde. Então, há uma necessidade de compreendermos como a célula atua como uma unidade estrutural e morfo-funcional dos seres vivos para que, a partir de sua estrutura básica, seja possível que esses alunos compreendam as estruturas especializadas, a composição de tecidos, a composição de órgãos e a composição do nosso organismo. Assim, essa disciplina permite a compreensão de outras que virão em períodos subsequentes nos cursos da saúde. Assim, a sua compreensão é essencial, é fundamental. Tradicionalmente, o ensino da Biologia Celular é baseado no uso de livros didáticos, em laminários e na microscopia. Tanto microscopia comum, a microscopia de luz, quanto a microscopia eletrônica. Então, é fundamental a gente ensinar esse conteúdo, é fundamental que o aluno entenda esse conteúdo, mas os recursos tradicionalmente são limitados. Hoje, temos um momento em que essa prática de livros e microscopia, para o ensino superior, acaba sendo limitante. Ainda mais quando consideramos um momento em que nossos estudantes estão acostumados com tecnologia. A nossa proposta desse trabalho é desenvolver e implementar recursos didáticos digitais que sejam ligados a essa disciplina de Biologia Celular, ofertada ao primeiro período do núcleo básico da área da saúde. Nossa proposta foi baseada no desenvolvimento de cinco conteúdos. O primeiro deles seria para abordar a estrutura e funcionamento do microscópio óptico composto. Hoje, os alunos são apresentados a esse equipamento em laboratório, para depois conhecerem as suas partes, as suas estruturas e qual é a função de cada parte do microscópio. A nossa proposta é desenvolver um vídeo curto, explicativo, em que esse microscópio seria filmado com a identificação de suas partes por meio de números e que daí, a partir disso, em aula, em laboratório, o aluno possa fazer a identificação, possa reconhecer as partes e depois aplicar esses conhecimentos. O outro conteúdo seria sobre integridade e fluidez da membrana plasmática e sobre evidências macro e microscópicas da osmose. Para entender esses assuntos, também bastante importantes para a Biologia Celular, o aluno seria apresentado a simulações, através de vídeos, através de animações, em que ele possa compreender o roteiro de uma aula prática, simulando-a, para, posteriormente, fazer a associação com a teoria envolvida. O quarto conteúdo é sobre uma prática de extração de DNA de morangos, em que seria trabalhado por meio de um vídeo gravado, com uma explicação do procedimento, de todo o roteiro, para que possa ser apresentado aos estudantes e, posteriormente, eles possam associar a teoria vista em aula com esse tipo de assunto. E, por fim, o último conteúdo seria sobre mitose em células milistemáticas de cebola. Sobre esse conteúdo, haveria uma gravação em microscópio, utilizando ferramentas básicas, em que as etapas da divisão celular possam ser visualizadas e apresentadas aos estudantes. A partir desse conteúdo, o estudante poderia fazer a relação com aquilo visto em aula teórica e com aquilo que a gente observa realmente no material vegetal. Para desenvolver esses conteúdos, seria necessária a criação de vídeos, a criação de animação, a edição em computador e o compartilhamento por meio de tecnologias da informação. A cada etapa trabalhada, os alunos seriam avaliados por meio de questionários, por meio de situações-problema, em que esse aprendizado poderia ser verificado e, se algumas pendências fossem verificadas, elas poderiam ser sanadas na devolutiva. Para isso, o uso de tecnologias de gravação, de edição, de apresentação, teria que ser desenvolvido pelo docente. Com esse material, a gente espera que o estudante, ele seja apresentado ao conteúdo tradicional, ao conteúdo essencial da biologia celular, mas que a gente possa minimizar o distanciamento do livro e de algumas limitações que possam existir e apresentá-lo a tecnologias atuais e, assim, a gente possa aprimorar esse ensino aprendizado no ensino superior. Além disso, no momento como o atual de uma pandemia, a gente poderia estreitar os laços e aproximar o estudante daquilo que precisa ser desenvolvido nesse momento inicial do curso da área da saúde. Muito obrigado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto